Que que malhão? Que não eu tenho que se animar Me fazer um negocinho gostoso Mas é um legal Ela veio me contar Que só sabia dar uma sentada E queria me mostrar pra cima Fui galopada Dessa malvada Fui galopada Dessa malvada Dessa malvada Fui galopada Dessa malvada Fui galopada Dessa malvada Foi galopada da novinha descarada Foi galopada dessa malvada Foi galopada da novinha descarada Alô, Tânio do Paredão Alô, Tânio do Paredão Alô, Tânio do Paredão Alô, Paredinha trevida Alô, Tânio do Paredão Alô, Padescima, as situações revés Meu carro virou motel E até por tudo isso foi louco Pra as meninas se animar E fazer um negócio bem gostoso Mas na hora H Elas veio me contar Que só sabia dar uma sentada E queria me mostrar pra cima Foi galopada dessa malvada Foi galopada da novinha descarada Fui galopada dessa malvada Foi galopada da novinha descarada Fui galopada dessa malvada Foi galopada da novinha descarada Fui galopada dessa malvada Foi galopada da novinha descarada Você é rico o baileiro, hein? É um suíço Você é rico o baileiro Você é rico o baileiro Alô Juninho Matos